Esse vídeo foi gravado minutos depois que Giovanni Rosa Martins, de 30 anos, trocou tiros com a polícia militar e morreu na Geo 060 em Trindade. Segundo as informações da polícia, Giovanni era conhecido no mundo do crime como Tambor. Ele era um indivíduo faccionado, pertencia a uma facção, já tinha antecedentes criminais, já tinha passagem pelo artigo 171, estelionato, 180, receptação, 288, formação de quadrilha. Ele estava em liberdade há pouco tempo, mas mesmo assim, o período que passou preso não serviu. Ele continuava na criminalidade. Houve um compartilhamento de informações entre a inteligência do 7º Batalhão e a inteligência do Comando de Policiamento Rodoviário. Essas informações davam conta de que uma pessoa estaria em Goiânia, adquirindo uma grande quantidade de drogas, para ser conduzida até a cidade de Trindade. Então, a equipe do CPU, juntamente com a equipe do Tático do 7º Batalhão, deslocou até a Geo 060 no intuito de fazer a abordagem desse veículo. Em 2020, Giovanni e outras quatro pessoas foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás por aplicar golpes em postos de combustíveis. Eles se passavam por empresários, donos de construtoras e faziam cadastro por e-mail ao aplicativo de mensagem para que pudessem abastecer e fazer o pagamento a prazo. A polícia acredita que o prejuízo causado por esses criminosos passa dos 120 mil reais. Um segundo suspeito, que estava com o criminoso no carro, fugiu para uma mata às margens da Geo 060. Durante a abordagem, foi localizado no interior do veículo uma grande quantidade de drogas, mais de um quilo de crack, 60 envelopes contendo essa substância já pronta para ser comercializada, uma quantidade em dinheiro, a arma de fogo com as munições deflagradas, que foram deflagradas contra a equipe. Legenda Adriana Zanotto